Oi gente! Gente, olha meu olho! Tá, enfim, já saiu o vídeo aqui no canal, coloca nessa lente, então se você ainda não assistiu, corre lá pra ver. E aí, eu tinha que fazer uma maquiagem pra valorizar essa lente, né, que eu tô me achando super diferente. Então eu queria fazer algo bem par, assim, que desse uma destacada, sabe? E aí eu juntei outra coisa que eu queria fazer também, que é uma maquiagem cara de rica, só que só com produto baratinho, entendeu? Vocês me pedem muito esse tipo de vídeo e eu fico super feliz também, porque vocês estão pedindo muito vídeo de maquiagem aqui no canal e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então também tô super feliz e animada. Lembrando que eu tô começando aqui o vídeo sem maquiagem pra vocês já acompanharem tudo, já verem todo o passo a passo da maquiagem. É, como eu falei, tô me sentindo super diferente com essa lente. Ah, e a maioria dos produtos que eu vou usar são produtos baratos e são produtos nacionais, assim. A maioria é Ruby Rose e outras marcas nacionais também que vocês conhecem. Então eu acho que vai ser bem legal. E lembrando que eu não gosto muito de ficar presa à marca da maquiagem, porque eu acho que com o que você tem na sua casa, você consegue fazer uma maquiagem legal, sabe? Mas como vocês gostam, né, quem não gosta de dica baratinha, então eu decidi fazer esse vídeo. Mas você pode usar aí o que você tem na sua casa, que com certeza vai dar tudo certo. Então, chega de enrola e vamos começar. Eu já coloquei aqui uma tiarinha aqui no meu cabelo, pra não atrapalhar aqui o olho. Vamos começar pelo primer. Esse daqui é, esse aqui é o primer facial da Ruby Rose. E ele chama Studio Perfect Photo Loving Primer. Ele, tipo, suaviza as imperfeições, então deve ajudar a hidratar e tal. Eu vou aplicar aqui em todo o rosto. Fui espalhando com a mão mesmo. E ele tem aquele mesmo efeito de primer, assim. Ele deixa a pele mais macia. É bem transparente, como vocês estão vendo. Tipo, nem dá pra ver direito o que eu apliquei. Mas deixou a minha pele bem macia. E eu acho que ele ajuda a suavizar os poros mesmo. E aí, eu vou aproveitar pra testar com vocês todos os pincéis novos da Ruby Rose. Que eu recebi a coleção inteira. Opa, tá até caindo aqui. E aí, eu até queria ter aplicado o primer com esse pincel aqui, ó. Que diz que ajuda, né, a aplicar. Mas agora, já vamos partir pra base. O tipo de pincel que eu gosto de aplicar a base é esse aqui, ó. Geralmente, eu uso um pincel nesse estilo. Mas hoje, eu acho que eu vou usar... Não, esse aqui, ele é mais pra contorros? Não sei. Então, eu vou usar esse aqui mesmo, pra não ter erro, tá? Então, a gente vai ver como que é a aplicação desse pincel. Mas eu acredito que seja boa. Ele é bem macinho. E a base, eu vou usar essa daqui, que vocês já estão cansados de me ver usando. É a base matte da Ruby Rose. Ela é a cor L4 que eu uso. Agora, eu vou aplicar o corretivo. É esse daqui da Ruby Rose. Eu assumi a tampinha dele. E eu gosto muito da durabilidade desse corretivo. De como ele fica no meu rosto. Só que eu acho a aplicação dele muito ruim. Eu não sei se é o meu que veio com o problema. Mas todos, eu tenho muita dificuldade de sair o produto daqui de dentro. Sabe? Que ele tem, tipo, um pincelzinho. Você tem que apertar e ele sai. Só que o meu é muito difícil sair. Nossa, eu acho que eu tenho que desistir desse corretivo. Não quero sair. Será que ele... Gente, ele travou. Então, eu vou usar esse outro aqui. Eu queria muito usar isso. Gente, eu já... As coisas tá dando tudo errada. Ele começou a sair um pouquinho aqui. Então, eu vou aplicando. Não, muito pouco. Desisto. Gente, eu vou aplicar... Vou aplicar esse outro aqui, ó. Que é o Naked Skin da cor L1. Também da Ruby Rose. Pra espalhar, eu vou usar esse aqui. Que ele encaixa melhor no rumo que eu quero aplicar. Agora, eu vou aplicar o pó. Tem essa paletona aqui da Ruby Rose. Que vocês sabem que eu uso muito. Geralmente, a cor de pó que eu uso em mim é essa aqui. Tem bem pouquinho ali nos cantinhos. Mas também, geralmente, eu misturo com essa. E fica de boa. Porque depois eu venho com contorno e tal. Então, eu vou misturando aqui essas cores. E vou fazendo um jogo de luz e sombras. Qual será que você usa, né? Olha o que eu falo com a paleta. É, qual será que eu uso? Já dá pra perceber. Eu gosto muito dessa esponjinha de queijinho. Pra aplicar o pó mais claro, sabe? Eu não costumo usar ela pra aplicar corretivo. Tem gente que molha e ela aplica corretivo. Eu não gosto muito porque eu sinto que suga um pouco do corretivo. Eu não tenho muito costume. Mas tem gente que gosta e dá um acabamento legal também. O contorno do rosto eu vou fazer depois, mais pro final. E vocês podem ver que eu apliquei muito pó aqui. Tá até branco demais. Mas isso é pra não sujar aqui embaixo a hora que eu estiver esfumando aqui no olho. Então, ajuda bastante. Vou corrigir as sobrancelhas com esse quarteto de sobrancelhas. Também da Ruby Rose, que vocês já conhecem. Porque eu usei ele muito, inclusive. Dá pra perceber que eu uso, né? Eu uso essa sombra aqui. Às vezes eu pego um pouco dessa, mas geralmente é essa aqui. O pincel não é da Ruby Rose, mas vamos lá. Gente, chegaram também, junto com os pincéis, essas duas paletas novas da Ruby Rose. Gente, sério, tá parecendo que é um vídeo publicidade da Ruby Rose. Mas não é, porque eu realmente, vocês sabem, eu gosto das coisas e eu uso muito. Tem essas duas aqui. E aí eu tô doida pra usar. Tem muita sombra colorida e nos tons quentes. Eu acho que eu não vou fazer uma maquiagem de tons quentes. Porque eu quero fazer uma aqui pro canal, especial pro verão. Bem tons quentes, bem iluminado. Então aguardem. Então agora eu vou ver se eu faço algo mais... Não sei, vou pensar aqui, vou fazendo junto com vocês. Antes de tudo, eu gosto de marcar o côncavo. Então eu vou usar esse marronzinho aqui, ó. Vou usar essa sombra aqui, que no vídeo ela parece ser mais rosada, não sei. Mas aqui, pessoalmente, ela é tipo um marrom, mas puxado pro rosa mesmo, pro lilás, pra um tom mais assim. Esses tons mais perolados, mais iluminados, realçam essa cor de olho que eu estou usando hoje. Essa cor de olho que eu tô usando hoje. Vou aplicar só um fixadorzinho aqui, que já vem na paleta mesmo. Vocês viram que eu fiz tipo um degradê. Primeiro eu apliquei toda a sombra, depois eu vim com o pincel esfumar e agora eu voltei com o pincel que apliquei a sombra. Só pra ir, tipo, esfumando mesmo, sabe? Eu acho que o segredo de você usar várias sombras diferentes é esse. Você volta com o pincel, depois volta com o outro, pra não ficar aquela coisa muito marcada. E não tem muito segredo também não, é só ir, né, esfumando e tal. Agora com o pincel chanfradinho, eu vou pegar a sombra marrom que eu apliquei pra marcar o côncavo. E vou aplicar ela aqui assim, ó. E agora volto com a sombra que eu apliquei aqui na pápida. Agora eu pego um pouquinho mais do pincel, do pincel, do pó mais claro e vou aplicando aqui só pra não ficar muito marcadão, sabe? Senão fica, como a sombra é meio rosada, meio lilás, tipo, eu não gosto, é uma coisa de gosto. Se eu aplicar muito aqui, parece que o olhar tá cansado, sabe? Então eu vou só tirar um pouquinho aqui assim do excesso. Agora eu vou aplicar essa sombra aqui, ó, bem clarinha no cantinho interno do olho. Voltei, gente! Eu apliquei cílios postiços. Os cílios também são baratinhos, são desses cílios aqui da China. Inclusive eu ganhei um monte de cílios, essa caixinha aqui da irmã da arroba Cachos Carter. Eu vou ver se eu consigo o Instagram dela, não sei se ela vende online, mas eu vou procurar saber. E coloco aqui pra vocês. E foi esse daqui, como vocês podem ver. Não é, tipo, muito exagerado, mas também não é pequenininho. E eu gosto dele por causa disso. Ele fica mais... não sei, eu gosto. E aí agora eu vou vir com a máscara de cílios. Eu vou usar essa daqui da Maybelline. Às vezes se for comparar o preço das que eu tenho aqui, eu não sei se essa daqui é a mais barata. Mas eu escolhi ela porque eu acho ela uma máscara muito popular. Todo mundo conhece, eu sei que muitas de vocês também podem ter dessa daqui. Por ser uma máscara muito popular de ter, né? Teve uma época que ela bombou muito, então eu vou usar ela por esse motivo. E aí é mais só pra unir os cílios postiços com os naturais. E aqui embaixo também. Agora eu vou vir com essa sombra marrom mais escuro. Acho que eu vou misturar um pouco aqui com o preto. Aplicar rente aos cílios só pra tirar um pouco da cola e tal, pra ficar um efeito mais bonito. Ai, essa maquiagem não tá dando certo. Manchou de novo. É a hora que eu ponho a mão e aí sujou de... Eu acho que o olho foi agora. Gente, vou fazer um delineado agora porque eu achei que o olho ficou... Não sei, tipo, eu queria um olhar mais marcante, sabe? Então eu vou usar essa caneta delineadora aqui da Ruby Rose. Que eu uso ela já tem um tempo. Opa! Já tem um tempo que eu tô usando ela e eu gosto muito. Ai, meu Deus, eu não tô gostando dessa maquiagem. Gente, eu tô aqui aplicando mais corretivo pra dar realmente uma corrigida nessa maquiagem. Porque eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu não estava gostando. Tava... Não tava... Não sei se eu não tava gostando das cores. Não sei se ia... Não sei. Tinha alguma coisa que eu não tava gostando. Só que aí depois que eu fiz o delineado, até que eu comecei a gostar mais. Mas é que... É porque é uma maquiagem diferente. Não é uma cor que eu costumo usar. Mas eu tô gostando. Eu queria trazer algo diferente pra vocês pra, claro, né? Não ficar igual a todos os vídeos. Então eu tô aqui dando uma corrigida. Vou deixar ela mais suave nos olhos. Porque aí o delineado fica mais... O delineado fica mais destacado. Sem camadas de corretivo. Vai ser o nome desse maquiagem. Só pode. E agora eu vou selar com pó translúcido. Não é dos mais baratinhos. Mas como eu já apliquei muita coisa, o pó translúcido é bem fino. Então ele não vai ficar tão pesado aqui. Agora contorno do rosto. Aleluia! Vou pegar esse tom aqui, ó. E este pincelzinho aqui. Agora o blush. A mesma sombra que eu apliquei aqui, vou aplicar abaixo das sobrancelhas. Iluminador. Eu confesso que eu tentei ver se tinha algum da Ruby Rose, alguma coisa assim. Mas eu vou ter que usar o da Duda Fernandes, que é o meu preferido. A cor que eu uso é o Surra de Lacre. Vocês sabem que eu amo. Dá uma molhadinha no pincel. Pra completar, eu tava super indecisa com o batom. Então eu decidi aplicar esse daqui, também da Duda. Ele é a cor Hi Hi. E aí ele é bem escurão, que eu acho que vai completar tudo, né? Pra ficar bem diferente. E finalmente, gente, terminei a maquiagem. E agora deixa eu mostrar o resultado final pra vocês. Gente, confesso que não foi nada fácil fazer essa maquiagem. Porque não é uma maquiagem que eu tenho o costume de fazer. sombras diferentes, produtos que às vezes eu não uso com tanta frequência. A maioria sim, mas é porque parece que foi o dia. Não sei. Mas no final deu tudo certo. Então fica aí a dica pra vocês. Gente, tem dia que realmente a maquiagem parece que nada vai dar certo. Mas vai lá, vai corrigindo. Vai dando o seu jeito que no final dá tudo certo. Eu juro que eu pensei de tirar toda a maquiagem e largar esse vídeo pra lá. De tanto que parece que nada dava certo, sabe? Mas no final eu gostei. Eu achei que ficou diferente. E também, como eu tô com o olho diferente, eu acho que se eu fizesse a mesma maquiagem, talvez não teria tanta graça, né? A mesma maquiagem de sempre, esfumado, marrom, cílios e tal. Então, que bom que eu fiz algo diferente, né? Fica aí a dica pra vocês. E é isso. Se você gosta de vídeo de maquiagem, não esquece de clicar aqui em gostei. De se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos. E é isso. Um beijo e tchau!